O Diário Oficial da União completa hoje, 1º de outubro, 159 anos. Ele não é mais em papel como antigamente, mas as suas três sessões continuam sendo publicadas todos os dias no formato digital, seja no aplicativo, no site ou nas mídias sociais. Vamos conhecer um pouco dessa história na reportagem de Jéssica Gonçalves. Das máquinas de impressão em grande escala para a tela do celular, ao longo desses 159 anos, o Diário Oficial da União fez história e passou por algumas mudanças. Ele foi criado em 1862 por meio de uma lei imperial e a primeira edição circulou no dia 1º de outubro. De lá para cá, o país acompanhou pelo dou atos como a Lei Áurea, que aboliu a escravidão em 1888, a Proclamação da República em 1889 e, mais recentemente, a Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, e a Implementação do Plano Real, em 1994. O Diário Oficial divulga atos dos poderes executivo, legislativo e judiciário e foi feito para garantir a transparência dessas ações diante da sociedade. O ato da autoridade só torna efetivo mesmo no momento da sua publicação. Ali é que se dá a legalidade àquele ato. Era nessa máquina aqui que era impresso o Diário Oficial da União. A capacidade é de 60 mil impressões por hora e, no auge do dou, eram impressos cerca de 50 mil exemplares por dia. Em 2017, a publicação passou a ser exclusivamente eletrônica e disponibilizada no site da imprensa nacional. Estamos nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, ou seja, possibilitando que o usuário possa ter o maior acesso possível. O Diário Oficial da União é padronizado e dividido em três sessões. A sessão 1 é dedicada a atos normativos, a sessão 2 a atos de pessoal e a sessão 3 aos contratos públicos editais e avisos. A equipe que faz o Diário Oficial da União é composta por cerca de 30 pessoas. Desde o início da pandemia de Covid-19, a maioria está em trabalho remoto. As atividades começam às duas da tarde e terminam só de madrugada. Me sinto orgulhosa de estar podendo falar aqui, de comemorar mais um ano do Diário Oficial da União. Porque aqui é a nossa casa, sabe? A imprensa nacional, ela se confunde com a história do Brasil.